Olá, nesta aula vamos falar sobre a aplicação da biblioteca tutorada no cotidiano da escola. Essa atuação educativa de êxito não implica a contratação de mais funcionários, pois é acompanhada por voluntários, que podem ser professores, familiares, pessoas da comunidade, favorecendo assim a interação e o diálogo. A aprendizagem depende de todas as interações que se estabelecem, tanto dentro quanto fora da aula. O alcance dos melhores resultados para todos os estudantes só é possível se contarmos com a participação das famílias e da comunidade. É importante ter em mente que o objetivo principal da biblioteca tutorada é aumentar o tempo e o acesso à leitura, à escrita, à matemática e tudo o que inclui a aprendizagem instrumental, melhorando os resultados de todos os estudantes e buscando a superação das desigualdades sociais ao oferecer oportunidades iguais para todos. Para isso, desde o início, é importante que tudo seja planejado na forma de comissão mista, ou seja, pessoas dos vários segmentos, professores, gestores, familiares, comunidade, estudantes e funcionários da escola em geral, ajudam a dar ideias e planejar como colocar em prática essa atuação educativa de êxito. Para começar, é preciso um espaço onde vão acontecer as atividades. Esse local pode ser dentro ou fora da escola. Para solucionar o problema da falta de espaço, muitas escolas buscam parceria com outros espaços do bairro. É importante que a comunidade seja recebida de forma gratuita e que a atuação seja oferecida fora do período regular de aula, considerando, inclusive, a possibilidade de haver atendimentos de manhã, à tarde ou até mesmo à noite, para que estudantes de todos os turnos possam ser contemplados. Escolhido o local onde os encontros irão acontecer, é hora da comissão mista planejar e organizar as atividades que serão oferecidas na Biblioteca Tutorada. As atividades podem ser de leitura, pesquisa, tertúlia literária, realização das tarefas de casa, resolução de dúvidas, campeonatos de xadrez e, principalmente, atividades de apoio ao estudante, que acelerem a aprendizagem dos estudantes com mais dificuldade. É desejável que a Biblioteca Tutorada trabalhe com mais de uma atividade simultaneamente para atender demandas de diferentes grupos de estudantes. O ideal é que haja um voluntário em cada atividade e que seja motivada a formação de grupos heterogêneos. Assim, no grupo dos que vieram realizar tarefa de casa, pode ter estudantes de variados anos, com tarefas de diferentes conteúdos, se ajudando mutuamente. Bem como podem acontecer tertúlias literárias, onde estudantes que dominam a leitura leem em voz alta para os que ainda não dominam e juntos participam do momento de diálogo sobre o texto. Assim, se fortalecem as atitudes de solidariedade e a criação de sentido para atividades que, muitas vezes, parecem mero cumprimento de obrigação. Para as atividades de apoio aos estudantes com dificuldade, é importante que a comissão mista consiga se organizar para ter um professor ou um estudante de pedagogia na coordenação desse grupo. Essa professora pode ser a mesma que costuma fazer esses atendimentos na escola. Só que com a biblioteca tutorada, ao invés de retirar os estudantes da aula, ela os atende no período contrário. Desse modo, esses estudantes têm garantida sua participação nas atividades trabalhadas com a sala toda e, ainda, um horário especial para o atendimento de suas dificuldades. Quanto mais atividades forem oferecidas, mais tempo os estudantes terão para se dedicar à aprendizagem e alcançarem os melhores resultados. Na Biblioteca Tutorada, os estudantes se dividem nos diferentes espaços oferecidos e realizam a atividade de forma interativa. O grupo de estudantes para cada atividade pode ser selecionado previamente para garantir que aqueles com mais dificuldades recebam o apoio adequado. Os voluntários ajudam na organização e na realização das atividades, potencializando as interações entre os estudantes e a troca de conhecimento. Após a Biblioteca Tutorada, os voluntários podem fazer uma ata do encontro, anotando quem foram os participantes, como se agruparam, quais atividades foram realizadas, os estudantes que demonstraram maior dificuldade, entre outras informações importantes para acompanhar o desenvolvimento de cada um. Esse registro pode ser usado para planejar outros momentos da Biblioteca Tutorada e para aproximar professores e voluntários do processo de aprendizagem dos estudantes, como aprendem, quais suas principais dificuldades e demandas, entre outros temas tocantes ao aprendizado. Aposto que você ficou imaginando uma Biblioteca Tutorada no tempo em que você estudava. Pois então, motive a sua comunidade a implementar essa atuação educativa de êxito. Você verá a aprendizagem de todos deslanchar. Até mais!